Essas notícias de hoje foram indicadas pelo Popo Cake, Ferreira M32 e o Ghost Punk, cara. E aí, ó, valeu! Valeu, Mahani! Valeu pelo sub de presente, tamo junto, hein? Brigadaço, brigadaço! Um mais perto da meta. Lula admite que trabalhadores não querem mais CLT, né? E eu já falei pra vocês que, na minha humilde opinião, a CLT, né? A CLT é o maior crime contra o trabalhador, né? E vai ter uma live libertária, onde a gente vai passar pela CLT, o SUS e outras coisinhas a mais aí. Mas a CLT, certamente, é o maior crime contra o trabalhador, porque ela só serve para esconder quanto que você produz e roubar mais de 50% de tudo que você produz, né? E isso que é complicado no Brasil, e é por isso que dentro do Brasil, pra uma pessoa qualquer dentro do Brasil hoje, ter o poder de compra que um jovem tem virando hambúrguer lá nos Estados Unidos, ganhando 1.500, 1.700 dólares por mês, pra uma pessoa aqui no Brasil hoje ter exatamente o mesmo poder desse cara lá nos Estados Unidos, o cara tem que ganhar cerca de 12.500 reais pra ter o mesmo poder de compra do que um jovem virando hambúrguer lá no McDonald's, né? Porque vocês sabem, né, cara? Tipo, você ganha 2.000 reais por mês, você custou 4 pra empresa. Então você já recebeu a metade do que era pra você receber. Quando você pega esse dinheiro, dependendo do quanto você receber, ainda tem que pagar imposto de renda. Ainda depois, você tem que pegar tudo que você comprar, tem que pagar 30, 40, 50% de imposto em tudo que você consumiu, comprou, comeu, viu, cheirou, sei lá, entendeu? Tudo tem que pagar ali cerca mais de 30, 40% de desconto. E se você guardar esse dinheiro e esse dinheiro render alguma coisinha, você ainda tem que pagar 27% daquele lucro ainda pro Estado. Então, cara, é muito... Chega a ser um milagre algumas pessoas dentro do Brasil terem uma casa própria, tá ligado? Eu não tenho a minha casa própria ainda, mas, tipo assim, eu vejo uma pessoa com a casa própria e pensei, caraca, essa galera deve ser milionária, irmão. Porque, tipo assim, é realmente muito difícil, né? Você então perde a metade do teu dinheiro quando você recebe, daí depois tudo que você comprar tem 30, 40% de imposto, e depois se você guardar dinheiro, tudo que render aquele dinheiro tem mais 30, 40% pro Estado de novo, cara. É muito ilógico, né? Por isso que um idiota virando hambúrguer no McDonald's nos Estados Unidos ganha, proporcionalmente, mais de 12 mil reais aqui dentro do Brasil. Mas vai ensinar isso pro bovino gadoso, né? E o Lula fica... Ó, as pessoas não querem mais a CLT. Claro que não, cara. Quem quer CLT é só os bovinos gadosos. Com 124,6 bilhões, lucro da Petrobras cai 33% em 2023. E a meta do governo Lula, com certeza, vai ser deixar a Petrobras novamente deficitária, tá? Podem ficar tranquilos. Caiu 33% o lucro pra 124 bilhões e, com certeza, o governo Lula vai conseguir deixar isso aqui em zero. O próprio Lula já falou, né, que essas empresas não são feitas para darem lucro, elas são feitas para atender o povo. O que é muito bonito você escutar isso. Só que quando a Petrobras parar de ter lucro, parar de poder investir em novos postos de petróleo, aí nós viramos a Venezuela aqui de vez, né? Que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas não tem dinheiro para fazer novos postos, explorar novos postos e ganhar dinheiro, né? Então, ela precisa sim ter lucro, né? Mas o Lula, com certeza, vai fazer ela ter déficit, né? Vai ter déficit e fazer com que nós aqui, o resto da população, que pague por esse déficit, tá? Então, nós temos aqui o Joaquim Teixeira, cara. Assim, eu vou falar para vocês. Eu entrei há poucos dias no Twitter, tá? O meu Twitter é arroba papahardor. Mas não me sigam, eu não vou postar nada lá. Mas se eu soubesse, eu tinha criado uma conta antes, cara. Porque o Joaquim Teixeira é a única conta que você deve seguir no Twitter, cara. É a única conta, é o Joaquim Teixeira, né? Ele posta coisas muito boas. Obrigado, feminismo. Vão trabalhar suas folgadas. Hashtag dia da mulher. Ontem foi o dia nacional da mulher, ou anteontem. Sei lá, tanto faz, né? Foda-se. Foi dia 8, 8 de março aqui, ó. Força feminina. Em homenagem ao dia internacional da mulher, hoje estamos operando com equipe 100% feminina nesse restaurante. Então, tipo assim, em vez de fazer uma homenagem às mulheres, deixar... Ó, vamos dar uma folga pras mulheres? Vamos deixar só os caras trabalhar? Vamos. Não. Não, não. Nina, don't. Só as mulheres vão trabalhar pra não deixar de ser folgadas. Muito bom. Ó, mesmo mais escolarizadas, mulheres ganham 21% a menos que os homens. Desigualdade maior é na ciência, aponta o IBGE. Ó, o IBGE do Lula já tá macetando os numerozinhos ali. Já tá macetando os numerozinhos. Desigualdade de gênero persiste nas profissões intelectuais e científicas, com mulheres recebendo 36,7% menos que os homens, aponta a pesquisa do IBGE. Galera, isso aqui é crime, tá? É crime. Se tiver um homem e uma mulher hoje numa empresa fazendo exatamente a mesma função e a mulher ganhar 36% a menos que o homem, isso é crime, tá? Ela pode ir no Ministério do Trabalho, ela pode exigir que seja paga a diferença, com multa e a putaria toda. Isso é crime, tá? Isso aqui que o pessoal fica colocando, galera, é só pra continuar fomentando essa briga de classes, tá? Porque vamos ser francos, vamos ser francos, vamos ser francos. Se as mulheres ganhassem 36% a menos que os homens, eu só contrataria mulher, caralho. Porra. Que empresa no mundo, que empresa no mundo que ia contratar um idiota de um homem? Diz pra mim. Chuta pra mim aí, meu querido. Qual seria o idiota que ia contratar um homem em vez de contratar alguém que pudesse pagar 30% a menos? Isso aqui, cara, é muito idiota. E se você acredita que existe essa discrepância de salário, você é um imbecil. Teus pais são primos. Eu tenho certeza que os teus pais são primos. Eu tenho certeza absoluta disso, tá? Porque se existisse essa discrepância, todas as empresas do mundo só contratariam mulheres. Os homens iam ser desempregados. Os homens iam ser desempregados, galera. E aí tem várias questões dessa discrepância salarial. Que eles pegam todas as mulheres e somam o salário das mulheres. E aí dividem pelo número de mulheres e fazem uma média. E tem mulheres que simplesmente abandonam as carreiras pra cuidar dos filhos. Ai, sabe, tem um monte de variáveis ali que fazem com que as mulheres ganham menos que os homens, né? Mas pra esquerda ficar fomentando esse tipo de guerrinhas, né? Dividido pra conquistar, né? Então eles criam essa... Eles criam uma discrepância entre os filhos na escola. Eles catequizam os filhos pros filhos ficarem contra o capitalismo, contra os pais ou algo do tipo. Eles criam leis misândricas contra os homens, no caso, pra que quando se separarem a mulher levar tudo do homem e assim por diante. Então nós temos o quê? Nós temos um Estado, que é o nosso maior inimigo, criando leis pra ferrar com a família e destruir a família, destruir as relações entre as pessoas, né? É uma das metas para o Estado implementar o tal do socialismo, tá? Então fiquem ligados nisso. Ainda mais vindo do número do IBGE agora. Eu não acredito em nada vindo do IBGE, que colocou um socialista lá, que tá mudando várias metodologias lá pra se adequarem ao que eles querem divulgar, né? Cresce o número de mulheres empreendedoras no Estado de São Paulo. E aqui agora a gente vê uma reportagem feita pela Jovem Pan, feita por um veículo que não é de esquerda, que, cara, olha só, nós temos aqui um veículo mais posicionado à direita, que não tá tão à direita hoje mais, porque tomar uma comida de rabo, né? Mas falando, olha, tem mais mulheres empreendedoras no Estado de São Paulo. Olha que legal, lindo, belo e moral, né? Após se tornar... Esse aqui a gente já passou, né? Mas eu tenho que falar de novo. Após se tornar ministra, a Margarete Menezes usou verba pública para contratar shows dela mesma. Vocês lembram do Chaves vendendo churros pra ele mesmo? Pô, você gostaria de um churro com o Chaves? Ele corre pro outro lado assim, gostaria de um churros. É, um churros, ele volta aí, você... Você vende churros pra você mesmo, tá ligado? Mas, é, o Brasil voltou, o Brasil voltou. E falando em o Brasil voltou, falando em o Brasil voltou, Lula escala a Janja para representar o Brasil na ONU. Cara, isso aqui nunca aconteceu, cara. Isso aqui nunca aconteceu na história do Brasil, tá? De um presidente mandar a primeira dama, né? Pra um evento... Porque existem pessoas, existem pessoas, existem órgãos, tem vice-presidente pra isso, tem vários ministérios, tem várias pessoas pra fazer esse tipo de coisa. Mas o Lula, né? O Lula vai ter que agradar ali, né, cara? Pra levar essas pessoas pra viajar mais de jatinho, chegar lá e ficar deslumbrada, ter aquelas paradas todas, né, cara? E o Brasil voltou, cara. O Brasil voltou, a corrupção voltou, a inflação voltou, o desemprego voltou, tudo voltou, lindo e maravilhoso, graças aos isentões, né, cara? Ambos eram iguais, né? Ambos eram iguais, mas agora inflação, desemprego, desgraça econômica, né? Faz o L, filho da puta! Até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!